Olá, minha gente linda! Como eu falei, hoje eu só estou fazendo vídeo pra quem é cara de pau, pra quem usa óleo de peroba, porque eu sou desse jeito, minha gente. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero muito, mas muito, que vocês vão lá, dêem um like, um joinha, compartilhem os vídeos da minha linda e cheirosa Lu de Pernambuco. Vou deixar na descrição desse vídeo, a descrição do vídeo dela. Vou deixar aí o nome do vídeo dela direitinho, arroba Lu de Pernambuco, viu? Quero muito que vocês vão dar. Gente, essas capinhas lindas, maravilhosas que vocês veem nos vídeos de Madu, é Lu de Pernambuco que produz, né? Ela é uma pessoa que ela diz, Madu, eu faço isso com o maior prazer, porque eu sou uma brilhante desde o início do canal. Então eu peço pra vocês, vão lá, assistam, porque a Lu é uma pessoa maravilhosa, minha gente. Não por isso, não por ela estar fazendo essas capas de vídeo pra mim, lindíssimas. Eu quero muito que vocês vão lá e vejam a pessoa que ela é. Ela trabalha, ela faz ótimas comidas, não é que nem aquelas galinha capoeira todo dia, todo dia galinha capoeira, não é, gente. Ela trabalha sempre com o pai, com a mãe, com o marido, com a irmã, a lida de casa, ela mostra a lida de casa. Fora isso, ela tem uma voz maravilhosa, ela é uma pessoa educada. Gente, é uma maravilha. Vão lá e assistam Lu de Pernambuco. É desse jeito. Um beijo, minha querida, e pra toda a sua família, papai, mamãe. Então, minha gente, deixa eu falar aqui uma coisa. Dona Célia, né, porque ela não fala meu nome, porque ela tá com 91 mil, 91 mil inscritos, e aí ela não fala meu nome, né, de jeito. Mas pra quê? Pra quê? Achando que vai me dar biscoito. Não quero, minha filha, não quero. Com essas visualizações que você tem, eu não quero seu biscoito. Até pode chegar assim meio morfado, né? Fique assim, deixa assim. Então, ela fez um vídeo, né, dizendo que ia fazer uma faxina na casa. Eu digo, opa, opa, assistiu o meu vídeo. Vai fazer faxina? Não. Ela só bateu uns tapetes lá nas paredes, nas paredes. Passar aí a poeira. Diz que passou uma vassoura na tal da garagem, né? Aí, passou pra cozinha. Eu digo, vai ser agora. Vai dar um up naquela cozinha. Ó, menina do céu. Aquilo deve ter rato, deve ter barata, deve ter estrume, deve ter tudo. Porque, ó, a caatinga de mijo, que deve ser ali, caatinga de roupa suja. Porque, gente, a roupa suja, ela fede. Fede, porque o suor do corpo fede. Não venha me dizer, por mais banho que você tome, por mais desodorante, por mais perfume, principalmente uma pessoa que vive com o rabo em cima de uma moto, pra cima e pra baixo, no meio dos matos, atrás do que comer. Porque tem gente que é assim. Não paga três reais por um quilo de banana, mas vai buscar banana na casa. Ai, porque é do meu pai. Ai, porque é dos meus pais. Todo dia vai buscar fruta. E diz que não vai todo dia. Aí, na hora de fazer o... né? Eu digo, bom, é agora que vai fazer a faxina da tal da cozinha, né? Pois vocês não acreditam, pois a criatura quer que eu vá lá e faça. É, que ela disse, disse, se quiser, se estiver achando ruim, que venha aqui e faça. Claro, né? Olha, querida, você tem uma filha que tá aí, ó, eu não sei nem fazendo o que na vida. Eu sei que ela é... eu nem sei o que dizer, coitada, da guria. A guria, diz que é uma pessoa que mora lá, uma amiga minha, diz que a guria, quando sai na rua, é um risco e um fedor, de tão magra que é. Diz que a guria tem duas bolotas pretas no zóio de tanta... de tanto... como é que é o nome daquilo? Ai, me esqueci. Pô, muito bem. O filho, coitadinho, é tão magro, tão magro que só tem queixo. E a mulher, não, tá só estufando, 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 estufando. A pequena, que ela, de vez em quando, diz, ó, não pode comer tudo, a guria come tudo. A guria tá gordinha, gordinha. Ai, porque ninguém passa o que eu passo. Minha filha, olha. Minha gente, vão lá no Jardim das Borboletas. Vão, ainda ontem eu assisti um vídeo de uma mãezinha dando um banho numa criança de seis meses em pior situação, em pior situação. E você não vê essas mães chorando, se lamentando, pedindo, implorando, explorando, escrito. Fazendo chantagem emocional. Você não vê nenhuma dessas famílias fazendo chantagem emocional. Ai, porque chegou presente pra mim, tomara que não seja óleo de peroba. Ó, tomara que não seja mesmo, porque se for uma caixa de óleo de peroba, eu tenho certeza absoluta que tu vai vender e vai guardar esse dinheiro, não sei pra quê. Porque o teu negócio é guardar dinheiro pra comprar isso, aquilo, aquilo, né? Eu não sei. Assim, a pessoa adoeceu tanto. Ai, disse lá no coisa lá, que não recebe o Bolsa Família. Jeanne Colatino, toda a família Colatino. Todo mundo lá recebe. Até a Madame Morena ganha a Bolsa Família. Vocês acham que ela não vai ganhar a Bolsa Família? A agulha ganha o Loas, né? Ganha o Loas. É um salário mínimo. Com mais 700 reais, 600 reais, que é o... Já é quase 2 mil. É 2 mil, porque o salário é 1.400, né? Ai, a pessoa diz assim, tá com inveja de mim. Eu inveja? Mulher, te olha no espelho. Primeiro, na minha cabeça, tu não vê nada, né? Tu não vê, pai de guampa, na minha cabeça. Eu vou ter inveja de ti, por quê? Por causa das guampa? Eu não vou ter. Segundo, inveja. Inveja de sujeira, de imundice, eu não tenho. De jeito nenhum. Inveja de ser relaxada, 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 debochada, debochada eu sou. Ah, eu sou, mas não é porque eu tenho inveja, não. É porque eu sou debochada mesmo, já nasci assim, né? E terceiro, quarto é quinto, sei lá. O que que tu tem pra me ter inveja de ti? O quê? Ignorância? Pide chama? Choradeira? Mentiras? Olha pra minha cara, minha filha. Olha pra minha cara. E outra coisa. Não sou de lançar nada na cara de ninguém. Você, dê graças a Deus, ter tido um amaduprado aqui no YouTube, pra lhe deixar ir embora pra rainha Isabel, e ter deixado a sua filha ter todo o tratamento que tem hoje. Porque é graças a amaduprado e o canal dos brilhantes que você está aí. Hoje, querendo dizer que eu tenho inveja de você. Me poupe, mulher, me poupe. Olha de peroba. Pra ti é pouco, tinha cera, gimo cupim. Porque essa tua cara, a madeira já apodreceu, está cheia de cupim. Olha, e ninguém vai ser capaz de te mandar uma caixa de óleo de peroba, porque realmente, como tu disse, óleo de peroba é muito caro. Se te mandarem uma caixa, tu vai vender. Porque tu é tão abcecada por dinheiro. Uma faxina, tu não vai... Quer dizer, tu não faz faxina nem na tua casa, tu não vai fazer pago. Mentiu pra todo mundo aqui, dizendo que tua filha ia começar a trabalhar, porque já alugou até uma casa lá em Bom Conselho. Aí começou a falar que ia ter despesa pra comprar geladeira, fogão, não sei o quê. Já achando que os inscritos iam mandar tudo. Oh, mulher, me poupe. Me poupe. Eu vou ter inveja de ti. Mas do quê? Do quê? Me mostre do quê? Se você me mostrar um motivo, eu fico quieta. Nunca mais eu faço nenhum vídeo pra você. Você é muita debochada. Você inventa doença pra sua filha. A sua filha tá bem. A sua filha tá ótima. A sua filha tá maravilhosa. Tô louca de sobrinho. Tô louca de sobrinho. Claro, vai até de manhã assistindo Netflix. Porque a guria adora assistir Netflix. Adora. E tu vai junto. E tu vai junto. Só comendo. Os peitos daqui a pouco saem pelo pescoço. De tanto comer. De tanto comer. Só se preocupa em fazer almoço e janta pra Thaís. Nunca ouvi falar. Vou fazer um almoço, uma comida bem gostosa pros meus filhos. Tu nunca fala meus filhos. Tu só fala da Thaís. Claro, porque da Thaís tu tá tendo retorno, né? Eu vou ter inveja de ti. Eu vou ter inveja do teu salário do YouTube. Eu acho até graça. Eu acho até graça. Essa gente toda que tá aí só tá botando números. Mas ninguém... Praticamente ninguém assiste teus vídeos, mulher. Sabe por quê? Porque todo mundo já percebeu. A criatura que tu é. A pessoa que tu é. E eu não tô fazendo rodeios como tu faz, não. Já que eu tô mandando direto pra ti. Viu, Célia? É isto aí. Gostou? Não gostou? Tome o paracetamol. Tome o rivotril. Tome o que você quiser. Tome até no oito da goiaba. Mas inveja de você, minha filha. Deus me livre. É isso aí. Passe bem, viu? É pouco ou quer mais? Se quiser mais, pode mandar assim, ó. Pode mandar suas respostas que eu vou lhe acatando. Tá bom? Ah, te catar a vinagre.